Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tunado. Gente, eu tô trazendo The Batman, Lego The Batman Movie, né? Que é o joguinho baseado no filme do Batman de Lego. E o jogo é de Lego, então é tudo Lego, gente. O jogo é muito divertido, traz todos os personagens praticamente que tem no mundo do Batman. O ritmo do jogo é plataforma, né? Você vai ter que correr. Parece que virou moda agora o jogo de corrida. Os personagens vão correndo, você vai ter que ir desviando, tacando poder, pegando automóveis, veículos pra tá terminando a fase. Mas o jogo é bom, prende a tensão, prende a tensão, né? E é isso aí, vamos fazer os primeiros minutos. Conto com vocês pra deixar o like, se inscrevam no canal, você que não é inscrito, você que é assinante, muito obrigado. Vamos lá, gameplay pra vocês. Do the work. Dolphin. Cowboy wedding. This city still needs my awesomeness. Somebody order a hero with a side of handsome. The life of the party has arrived. The life of the party has arrived. My life is so great. A good place, right? This is genuinely challenging, I have to say. My life is so great. I have to say the city again. Foi um cheio. Isso é muito difícil, eu tenho que dizer. Eu estou muito bem. Eu fui feito por isso. Eu poderia ter tido. Eu poderia ter tido. Eu vou ter tido. Eu vou ter tido. Eu espero que estou gravando isso. Eu vou ter tido. Eu vou ter tido. Eu estou muito bom com isso. Darn, já está terminado. Darn, já está terminado. Até a próxima. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL